Eu queria saber, a eleição que dia é? É dia 6 ou é dia 5? Dia 5 de outubro Dia 5 de outubro, então não é dia 6, dia 6 cai segunda-feira Dia 12 é dia das crianças Ah, vai a merda cara, eu tô querendo saber que dia que é dia da criança Criança tem, não tem dia de criança rapaz Todo dia é dia de criança, tá? Todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais Fica quieto que é melhor Todo dia é dia do negro, todo dia é dia do branco Todo dia é dia do idoso Todo dia é dia da idosa Todo dia é dia de garoto de programa, como você Todo dia é dia do travesti, da prostituta, do diabo que o carregue Ah, agora vem me encher o saco